Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bate o H! Bate o H! Nossa, mano! Arra... Responda não, viu? Peraí, pô! Que delícia, mano! Ele causou a Vizabra! Comentou os mesmos! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Enfim, no Tabra, rápido, me ajuda! É sério? Ser, ser, ser! Pô, eu... Tá ful, que a gente tem. Pera, pera, pera! Aaaaj! Chyba algo assim... Temos... É... É... Mas aqui você precisa... Se usa o cara, eu vou me dar para fora Tô precisando de um praia 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 Não, não pode me dar Tu queres? Não, não pode. Tu me manda para puxar ele beleza? Tu me manda para puxar ele, beleza? 1, 2, 3 puxar ele na esquerda Paralíu esquisito, poxa! Uo, não pode. Puxar ele na esquerda, puxar ele na esquerda, puxar ele na esquerda 1, 2, 3 vai Ele é noob, ai, nossa direita agora, nossa direita agora, 1,2,3 Desce e bate no Romão, sai do bureu aqui em cima e puxa ele em cima rapaziada Puxa ele em cima, puxa ele em cima Ó corre a esquerda corre a esquerda, vai ver ele na esquerda, vai ver ele na esquerda Tá, puxa o Romão na direita, puxa o Romão na direita, puxa ele na direita, puxa, puxa Puxa ele na direita, puxa rapaziada, puxa a sua direita, sua direita volta, volta a Deus Puxa eles perto da direita, Malfu Ganha Magical Ganha Magical Ganha Magical todo mundo Ganha Magical todo mundo Ó, ganha Magical Ganha Magical tudo Boa, 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 agora ganha outra Segura nele Boa, bate nele, bate nele aqui Bar forte nele aqui mesmo Ganha visão, ganhar visão Ó, puxa ele na direita, flazado no 3 Valto na direita dele 1, 2, 3, volta, volta Mafu Luz ele,unden Puxa ele na direita, mais um Puxa, puxa, puxa Chega na direita mais um. Boa, segura, 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 tá morto, segura, tá morto. Segura nele, bate nele, leve 1.000, bate nele, puxa na direita. Ele tem um shield da esquerda aqui, mata o deck x1 pela esquerda, mata o deck x1. Tá, mata o deck x1 na esquerda aqui, Smake, mata o deck x1 na esquerda, Smake. E aí 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 E aí